oi gente voltei dessa vez vou fazer um recheio para bolo que fica uma delícia vou usar apenas quatro ingredientes uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite um vidro de leite de coco e cinco colheres de leite ninho e eu vou misturar gente todos os ingredientes aqui na panela o creme de leite o leite de coco e o leite condensado e as quatro colheres de leite ninho vou levar o fogo agora gente eu vou ficar aqui mexendo ele com fogo baixo até ficar no ponto certo olha só gente o meu recheio para bolo já ficou pronto agora eu vou desligar e vou colocar em uma bacia para mostrar para vocês eu vou colocar aqui nessa bacia olha só como ficou meu recheio para bolo depois que eu levei na geladeira ele ficou nessa consistência fica muito gostoso gente fica uma delícia dá até vontade de comer ele assim se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal tchau até o próximo vídeo tchau